Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lear. Estou aqui no começo do vídeo para pedir duas coisas importantes aqui para vocês, para ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, para ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui acompanhando o Odic contra Fluxo. Primeiro mapa do confronto. Dust 2 na tela, Napa. É isso, amarelo. Vambora, que aqui é semifinal brasileira. A gente tem um representante na final. Só precisamos saber qual das duas equipes, Fluxo ou Odic. É para dar uma olhada no map pool, Napao. De como será aqui para a partida entre Odic contra Fluxo. Vamos lá. Beleza. Dá uma olhada aí, porque eu não achei. Bom, por aqui, primeiro mapa. Mapa de escolha do Fluxo, Dust 2. E aí, começando do lado, TR do mapa, só com um jogador. O Febos eliminado pelo Night. 1x0, Odic, Napao. 1x0 para a equipe da Odic. Se for, seja muito bem-vindo a Galoeste TV. E parabéns aí pelo filhão e o incentivo também. Nossa, o som aumentou, mas foi muito, viu? Meu amigo. Aumentou, ficou muito alto. Agora deixa eu ajustar aqui. É, já ajustei. Eu mal ouço o que você fala. Agora sim. Agora ficou melhor. Meu amigo. Bom, se for de fato o pai do VSM, seja muito bem-vindo. Primeiramente, parabéns aí pelo incentivo. Parabéns pela iniciativa de apoiar o seu filho na busca do sonho de ser um jogador profissional de Counter-Strike. E parabéns também aí por criar um filho com tanta... Com tanta isso. Ué. Mas foi rápido, hein? Ele tá apostando, não tá nem percebendo. Foi rápido, hein? Não deu nem tempo de ver. Alô, Thermite. Cancela essa e cria outra. Eu nem percebi aqui. Aí dá tempo pra gente apostar. É, eu também não vi. Confesso. Confesso que eu não vi. Por aqui. 2x1 no marcador. Despara-se rolando ali pra cima do local. O que tira a cara do confronto. Wood e Lux já foram eliminados. É um 4v3. Só que o round ainda é aberto, né? Tem espaço aqui a equipe do Fluxo pra trabalhar. Essa sequência. Joga agora com a disposição mais voltada ali pra região do meio. Subindo varanda agora vagarosamente com o VSM de AWP nas mãos. Tem um ganho de movimentação por aqui. Tá ouvindo tudo isso acontecer. Quem tá ali na saída da porta aqui é, no caso, o Vlazin. Que tá ali escondido na pé. É uma marcação única do remix de AWP dentro do Bomb 7 da A. Primeiro smoke feita. Ganha espaço de jogadores. Molotov pra dentro do Bomb. Tem que tirar a cara ali o jogador agora. Voltando a marcação pela rampa. No posicionamento ele pega a eliminação pra cima do primeiro. Machucando já na sequência o Felps também nos disparos. Rolando por aqui. O VSM pega o dele na resposta. O solo resciola e finaliza 3x1. O ponto fica pra equipe da Odic. 3x1. Tem round armado ainda. Sai daí, Felps. É, e aqui o Wood fez a eliminação pra cima do Nightnap. Eliminação inicial essa aqui fez com que o Lucanze avançasse. Pegasse pra jogador. Viu o terceiro adversário. Veja um empate na tela. Só pra avisar a galera do chat do Gal. Apostas abertas, tá? Dos pontos do chat do canal. Tribal points. Exato. Por aqui o Remix segura dois jogadores. Fica preso o Lucanze partindo pra cima. Eliminando, trazendo de volta pra equipe do Fluxo com marcação do Ryze. Também conquistando mais um abate por aqui. Cara, a sequência do Felps parte pra cima. O Wood eliminado. 4x2 por aqui. Vamos fazer o jogo da Fúria. Ma Oliveira. 0x0 em mapas. 4 a Dic. 3 fluxo. E o Fluxo com um round de duas eliminações do Felps anterior. Que isso? Garantiu ponto. Nossa, amarelo. O Felps levou dois, mas foi treidado. E aí o Rissioli aqui no fundo garantiu a vantagem. Lux Stolo contra três jogadores. Não. Aí azedou. Tem uma coisa errada, Napa. Por aqui dois contra um. Tá pressionado, cara? Mas tá tudo bem? Sei lá, viu? Bom, melhoras pra você, Matheus. Torcendo aqui pela melhoras. Por aqui cinco a três. De novo round proibido. Esse round mesmo na derrota. Aqui conseguem espaço o Lucanze eliminando ali o Remix. Já inicialmente aqui pelo boom set. Tá a flashbank agora pra abertura. O fundo de eliminação do Rupla do Night por ali pra cima de Lux e VSM. Garanta a vantagem pra equipe da Odic. Volta a marcação pra desenvolver enquanto o Lucanze avança de novo. Na varanda. Cai ali nas mãos do Rissioli. Dois livros apenas. Felps e Wood, Napa. Tem a C4 consigo, mas difícil de trazer de volta o round. O Rissioli continua ali próximo ao Smoke. Não tira a cara do confronto. Tá por ali também o Wood sendo eliminado. Felpera sozinho agora contra quatro jogadores. Seis a três provavelmente, Napa. Ele parte pro jogo. Pega a C4. Tem jogador ali dentro do boom fazendo a marcação. Espera o Night pra tentar ganhar espaço aqui na movimentação e eliminação pra cima do Felps. Queda na base ET. Cai nas mãos do Blazin. Seis a três confirmado por aqui. O Sport que fez a gente por aqui. Caiu agora o Felps. Que fez a abertura no escuro baixo pulando. Tem três jogadores. Apenas o SM com a pra base TR. Enquanto isso, os dois jogadores que buscam espaço aqui pelo fundo partem pra cima do Rissioli por ali. O Wood traz a eliminação. Tem um segundo jogador, o Remix, passando ali e ganhando espaço. Dia WP. Mais uma abertura com o Flash. Não acertou o disparo. Caiu o Remix. Ganha agora espaço. A equipe do fluxo por aqui, o jogo começa a ficar frenético rápido, Napa. E chegou o Blazin já na smoke. Jogadores ganhando espaço, passando. Três contra dois. Tiros rolando lá do outro lado. Troca-tiros. A equipe dá o adic por aqui. O fluxo ganha a movimentação pro bombe. Vai colocar C4 no solo. Fechada? O Lux plantou fechado. E os dois jogadores que restam? Olha. Estão próximos ao bombe, Napa. É um 3v2 com o VSM muito longe. Marcação ali feita pelo carro. Do Wood pegando o primeiro. O segundo jogador tá por ali também. Na movimentação. Eliminado pelo VSM. Tudo ajustado. E a WP ali nas mãos do Wood. Eliminação pra cima do Remix. Meu Deus, foi rápido, hein? O Wood já consegue a segunda vez fazer uma pescada no meio, hein? Nossa. Olha o Blazin aí, avançadaço. Esse round aqui. É, mas ele ficou muito exposto na pôr. O Rissioli foi treidado. O Ryze caiu também. Sabem que o Rissioli tá dentro do bombsite da A. Obviamente. Basta recuar ali pra ganhar espaço e movimentação pra dentro da B. Ele e o Rissioli voltando pela varanda. Deve o encontro chegando no meio. VSM é quem faz a altura. Enquanto isso, dá uma olhada. O Wood cravado! O Rissioli afasta ali pelo meio da Smoke. Tem jogador na frente dele. Se movimenta. Elimina, assim, o VSM. Trazendo ali. Primeira eliminação do round. Pega também o Felps ali na entrada da Smoke. O Lux chega na sequência de round. Trazendo de volta a eliminação pra cima do Rissioli. E um 7x6, Napa. A pontuação do Latern já é boa. Entrada acontecendo. Caiu o primeiro. Caiu o segundo. O terceiro também eliminado. Sozinho o remite. Tem que tirar a cara, Napa. 7x7 por aqui. Passando pro Bombe. Na Smoke ali tem marcação sendo feita. Ele dá o disparo. Pega o Felps agora. Na cidade da Smoke. Pune o segundo. Cai na sequência. Tem jogadores chegando pela rama também na varanda. Eliminação do Lucão. O primeiro caiu na sequência. O Rissioli também. Rissi traz de volta pra cima do Lucão. O IC4 colocado no solo. Subida do Vlasi por aqui. Tempo restante. Ele foi eliminado pelo VSM, Napa. Último vivo. É o Rissi que vem pela varanda contra três jogadores. Muito alfa. Os dois. Vem o ataque. Disparos ali pra cima do Bombe. Na B. Eliminação do Udi. Vlasi traz de volta. O Lucão pega o dele. O Udi fica dentro do Bombe e se escondendo. O Felpera cai agora na sequência do PSM. Também nas uns do Vlasi. Tem dois contra dois. C4 não foi colocada no solo. Abertura de pixel por aqui. Agora sim o ponte acontecendo. Jogadores passando na Smoke. O Lucão atropela o primeiro jogador. Disparos aqui pra cima também do Remix. Eliminado pelo Lucão. 9x7. O Lucão veio pra jogo hoje, hein, Napa. Disparos aqui rolando pra dentro do Bombe. Na varanda ali tem marcação do Felps dentro do Bombe. Ele deixou o HS pra cima do primeiro. Faz a Molotov agora de resposta pra ganhar eliminação pra cima. Do Rissioli com o Ryze trazendo de volta. Jogador pelo fundo ali. O Wood mais um HS pra ele pra cima do Vlasi também dentro do Bombe. Tem marcação já feita pelo jogador. Ele passando por ali. Eliminado na sequência. Tem um terceiro jogador trazendo de volta. O Lux foi abatido também. Dois contra um apenas. O Night sozinho eliminado. Pelo Lucão, Uzi. Esse movimento agora na defesa pra região do carro. Pega o primeiro. Vem na resposta mais três jogadores por ali. Dá os disparos pra cima do B. Eliminando o segundo. O terceiro também eliminado por ele. Segura muito bem o Bombe por aqui. O Ryze trazendo de volta. Eliminado também dentro do raio de Remix. Sobrando com o AC4 num 2v1. Hum, ele acha que ele marotou. O problema é que o Lux... Já percebeu. Ah, ele ouviu. O Lux ouviu. O Lux ouve ali o jogador voltando pra base TR. Corre agora atrás dele. Dá os disparos e finaliza o round 2. Vamos buscar aqui um tipo de rotação da equipe da Odic que não acontece. Jogadores todos avançando por ali. Mais uma smoke feita. Agora vem a flashbang pra abertura de pixel. O jogador... Que isso, Felps? Ué? Pegou ali o primeiro. Caiu na sequência. Tem molotov dentro do Bombe. Marcação feita também por ali. Por parte de um dos jogadores do fluxo. Avança rapidamente pro Bombe. A equipe da Odic com o Lux por ali. Trazendo de volta o primeiro. Caiu na sequência. Na mão também do Knight. Que tá vivo. Mas... Oito de vida, Napa. Três contra dois por aqui. C4... Ué? C4 agora fica pelo caminho. Colocada no solo. Molotov tirando a cara do Knight por aqui. E com esta molotov... Tem HE? Não tem HE, Napa. Ele vai ter que plantar aberto. Vai pra cima do plant. Cinco segundos. A C4 colocada no solo. Dois jogadores subindo o ramo. O primeiro eliminado. Foi o VSM. O Lucão se dá volta. Tem jogador na base CT. Enquanto isso. É o Woody que tá por ali. Napa e o segundo jogador. Vem pelo fundo. Abertura de pixel. Eliminação pra cima do Knight. Sozinho. Agora o Rui está ali. Dentro do Bombe. Um contra um. Ele contra o Woody. Napa. O Woody machucado. Subindo a rampa. Ganha espaço. O Rui se olha e se esconde. Tenta ali ganhar tempo pra C4 explodir. Foi eliminado pelo Woody. Assim. Tonto, Napa. Topa aí. Vambora. Por aqui. Cinco contra cinco. Ryzen machucado. Remix também punido. Woody agora caindo na movimentação pela varanda. Não tem defesa no Bombe da A por enquanto. Quem tá voltando é o Lucãozzi por ali. Por algum motivo. O câmera tava no VSM. C4 vai ser passagem ali pro Bombe. Ainda bem distante. O VSM agora pega o Rui se olha por aqui. O Lucas pega mais um jogador. Sabe de um segundo dentro do Bombe. Troca tiros por aqui com o jogador que tá por ali. Dentro do Bombe Site. Vantagem numérica já não existe mais. É um 3v2 por aqui. Agora com 2v1. E o Ryzen que sobra sem C4. Tem que recuperar o dispositivo explosivo que tava no cliqueiro. E eu sei o que ele vai fazer com 17v2. E sabem que o jogador não saiu do Bombe. Continua o Lux partindo pra cima. O Ryzen se esconde. Tenta se ficar ali atrás das caixas. E é eliminado. 15x8 fluxo por aqui, Napa. 15x8 pra equipe do fluxo. Eu, hein. Aqui o VSM cura três jogadores, Napa. Parte pra cima do quarto do adversário. Cai na sequência nas mãos do Riccioli. Aliás, três contra dois agora sozinho. Um remix com quatro de vida. Não tem mais o que fazer, Napa. Flashbang, abertura e finalização do Felpera. Ao que tudo indica, o som baixou, viu? E você tá mutado, anjo? Não, não tô não. Eu tava resolvendo questões aqui. Internas. Alimentícias. É, não. Não é nem isso. Por aqui, VSM segurando a movimentação. Sim, o som baixou no 3v3 aqui. A gente vê a equipe do fluxo garantindo espaço. C4 no solo. Com movimentação agora pra dentro do bombe do Woody. Trazendo de volta o felper dele. O último filme é o remix. Que é eliminado. Um a zero por aqui. É, nem é festa junina. Tão colocando o balão na tela. Por aqui, dois eliminados pelo VSM. Round armado com avanço de Knight. Vlazim pra dentro do bombe, Napa. Pois não. Tem nenhuma utilitária? Segunda. É, hoje é sábado, né? Manhã é domingo. Tá. Amarelo. 10 horas, RH chamou, viu? Segunda-feira. Ah, não. Preguiça. Aqui. Lux. Finaliza o remix. E 3x0 o fluxo, Napa. 3x0 pro equipe do fluxo. Batida lá na rampa do B, Amarelo. E boa batida que a equipe do fluxo fez. Pra garantir aqui o ponto. Ryze tá sozinho. Abaixo. O Phelps não viu. E ele tá sem a C4 também. Não tem muito o que fazer. 8 de vida. É um ponto da equipe do fluxo. Armado estava. A equipe da Odic. Só que o problema todo vem por aí. Porque mesmo que tenha essa sobra, Amarelo. Não vai ficar com tanto dinheiro pra utilitária. Armamentos. Dá uma olhada, ó. 3x600 pontos. Acho eu, Amarelo. O fluxo que da última vez que eu os vi jogando o mapa da Ancent. Não foi tão, tão bom assim, né? Se eu não me engano, foi no RMR. E foi contra essa própria Odic, Amarelo. Se eu bem me lembro, foi isso. Eu vou até puxar no histórico aqui. Deixa eu dar uma olhada. Me dá um minuto. É, foi isso mesmo. Tomou um 4x16 pra equipe da Odic. E a última vez que jogaram foi contra a PEN. Ganharam. 16x6 da PEN no último dia 28 do 8. Eles vêm pro BOMBIDA. Acredito eu que sim. Porque a C4 não buscou rotação. Quem tá vindo lá pelo BOMBIDA B, o Knight, pode pegar... É, eu ia falar que ele poderia pegar o Woody de costas, mas o Remix já fez a boa. 4x1 por aqui. Primeiro ponto da Odic no mapa, Napão. Aí vem a Odic pra cravar o ponto, Amarelo, e a leitura de jogo, né? Os jogadores aqui perceberam que num setup um pouco mais agressivo e depois uma paralisação, uma calmaria, segurar, rodar um pouco... Pra cima dos jogadores da equipe da Odic. Ninguém se movimenta por enquanto. A C4 na base TR, 50 segundos. E não há ainda busca de espaço aqui pra dentro do BOMBIDA por parte da Odic. Flasim caindo nas mãos do Lux, 4x3. Movimentação com os dois jogadores com a C4 vindo pro BOMBIDA B pela rampa. Um terceiro, que é o número 8 ali no caso, o Ryze lá no meio, pra buscar espaço pra sua equipe. O Woody fica cego, vai pra região da areia. Entenda entrar no BOMBIDA agora a equipe da Odic partindo pro round. Continua por ali, o Woody traz de volta a eliminação pra cima do Rissioli. O Lux foi eliminado. Três contra dois e o Remix vai pra cima, traz a eliminação pra cima do oponente. Fica no dois contra dois com o jogador dentro do BOMBIDA. E agora, sendo eliminado, o 2v1 fica difícil. Traz de volta o Ryze, vai pra dentro do round. O VSM chega nas costas pra tentar ganhar espaço e eliminação do oponente que vai colocar a C4 no solo. Um contra um, o VSM agora vai pra cima do BOMB, elimina o adversário. 5x1 no marcador, NAPA. É um mapa que tem um lado CT bom, porém, o lado TR também tem que ser bem trabalhado. O Lux aqui finaliza Vlasenite, caiu agora também um Woody por parte da equipe do Fluxo. Três jogadores vivos de um lado, quatro vivos do outro. Movimentação do Ryze aqui pela região da varanda, buscando espaço pelo Rato. Na abertura ele foi pego ali pelo Lucãozi. E a C4 fica pelo meio do caminho. Quem chega na base CT? Rissioli, Napa. Pra tentar trazer de volta. Avança por ali, tem a volta do VSM agora do MUMB, tá ganhando espaço aqui na Moçul. A movimentação partindo pra cima. O Rissioli precisa pegar o jogador de lado. Ele faz a primeira renação, busca espaço. Não finaliza o segundo. Sabe o VSM agora sim. Eliminado o Rissioli sozinho. O remix dentro do round. A WP nas mãos. Provavelmente um 6x1, Napa. Provavelmente, pro Rissioli talvez compense guardar essa WP colete. Problematória que são 45 segundos agora pra ele tentar fazer a passagem. É perigoso conseguir isso. Meu amigo. Agora foi pego desprevenido. É isso. Mas foi só na propaganda? Só naquela boa? Só no sustinho. Com duas eliminações, parte pra cima ali do terceiro jogador, eliminado pelo Lux, que coleta a K47 agora do seu oponente. Deixa uma smoke feita pra tentar tirar um pouco de tempo da equipe da Odic. E tem jogadores avançando ali pelas costas dele, Napa. Ele conseguiu a passagem. Disparos aqui do Lux pegando o segundo jogador. Cai na sequência. Três contra dois. Duas AWPs e marcação da Odic ainda sem definição. A C4 tá na base TR, Napa. E os dois jogadores voltados pra A da equipe do Fluxo. Um só agora. Eliminado o Udi. Felps é o último vivo com a AWP no templo. A C4 tá indo pra A, Napa. Ele sabe que tem um jogador dentro do bombe. Um segundo jogador tá vindo com a C4 na região do fundo. E ele, Felps, não deu a cara. Pode ser pego de costas. Foi metido pelo Riccioli. Seis a dois por aqui. Trabalho de seis a dois. E a equipe do Fluxo não tem recurso. Felps tá ali na entrada da Smoke. Pega a eliminação pra cima do primeiro. Sabe que tem jogador na varanda. Quatro vivos do lado da Odic. Cinco vivos ainda do Fluxo. Tem trabalho de granadas na entrada do bombe. Sete da V. Tem jogador na areia dando disparos por ali. O Lux, Napa, tá pegando informação e achou a eliminação. Pegou o primeiro adversário. Ninguém vai pra cima dele. O Nath agora cai também. Na sequência caiu também mais um aqui. Que é o Remix nas mãos do Felps. Sozinho, o Ryze dentro do round. Cinco vivos do outro lado. Ele preso na região da rampa. Felps finaliza o round. Sete a dois, Napa. Round muito rápido por aqui. Jogadores dando disparos. Eliminado ali o primeiro. Eliminado o segundo. O Nath agora tenta a eliminação. Pra cima do Lux, que traz de volta o abate do seu oponente. De novo, um round com uma briga aqui esquisita no início. Muita troca de tiro. Jogadores sendo punidos ali no meio da movimentação. O Lux agora pega o segundo dele no round. Isso não é bom pro Flux, Napa. E é sempre um primeiro embate muito rápido ali, feito na passagem pelo Rato. E numa sequência lenta da Odic. A leitura do Flux vai ficando muito fácil de ser feita, Napa. Pra dentro o bomba. O Smoke feito ali pra tirar a visão do Lux nessa primeira passagem. Ele se aproxima da Smoke. Tenta ali ganhar um pouco de espaço na movimentação. Os jogadores de lado pra ele. Ele vai fazer a saída da Smoke. Provavelmente disparando pra cima do primeiro. O segundo jogador... Eu também, Eliminado! Lux do 1v2. Oito a dois por aqui, Napa. Esperei muito tempo por isso, Napa. Alô, Carlos Alberto. Olha aí, que isso? Vak. Olha aí, o Wood. Pegou o abate aqui pra cima do primeiro. Tem... Meu Deus do céu. Entrada do bombe, tá bem acontecendo. O Lux tá por ali no meio desse outro. O Lucãoz pega o dele na sequência atrás de volta. O Vlasim pra cima do Lux. E tem jogador no rato também no dois... No três contra dois. E tem o Lucãoz e o Vlasim machucados, Napa. Disparos rolando por ali pra cima do Remix. O Vlasim do outro lado segura a movimentação. Espera o avanço dos oponentes. Disparos rolando. O Wood pega o primeiro. Cai também ali o Vlasim nas mãos do VSM. 9x2, Napa. Nada pro bombe, dá a rápida de novo. Estouro acontecendo com o Wood fazendo a marcação por ali. Cravando a bola pra cima do primeiro. Tira a carta do confronto. Foge pela sua vida. 5 contra 4. Na movimentação aqui pra dentro do bombe. A 5 é colocada no solo. O Lux chega atropelando dois jogadores. Na sequência pega o terceiro. Clica de novo. Sozinho agora o Remix não tem o que fazer. 11 a 2 e o Lux de novo, Napa. Dos jogadores na subida da rampa. E já tem uma eliminação pra cada lado, Napa. Pra cada lado do Napa. Bogou tudo agora, hein? É, então. Meu Deus, olha o Lucão Z. Olha o Lucão Z, Napa. E aí? 12 a 2, Napa. 12 a 2. Acho que a Odic sentiu o jogo, viu? E o problema, né? Sentiu ali. A derrota no... Ué? No primeiro mapa. E aqui o Ryze, por mais que tenha tido essas duas eliminações, não creio que ele traga o round de volta. Tem pouca vida. Tem 10 de HP apenas. Passando ali na região do meio. E olha o Woody onde já tá. Já tá muito bem posicionado. Pra pegar a eliminação pra cima do oponente. Na abertura de Pixel Rising. Vai pulando e é eliminado. 12 a 2 por aqui. Tomando disparos ali pela região da areia, acredito eu. Lucão Z agora eliminado. O Woody também caindo. Na sequência do round, trocando tiros ali dentro do bom. O jogador continua na areia, sobrevivendo de algum jeito. O Phelps, na resposta, parte pra cima aqui pela região da B. Mata mais um jogador dentro do bom. E ainda tem um terceiro ali caindo nas mãos do Lux. O quarto e último. É quem está no rato. 2 contra 1. O Napa pegou o primeiro ali, que era o VSM. Parte pra cima do bom. Em 40 segundos. O Lux tá por ali também dentro do Bombsite, ganhando espaço. E sendo eliminado. 12 a 3. Tiro rolando do outro lado. Ninguém acerta ninguém. A C4 colocado no solo. 5 contra 5. 12 a 3. O Remix achou a primeira eliminação, Napa. É um 5x4, ok. Mas aí você tá tomando um 12 a 3. E deixa o bombe livre pra equipe adversária. Isso é complicado isso aqui, viu? Olha aí o VSM. Traz de volta. Pega ali o vlasinho dele. Na sequência caiu. Nas mãos do VSM também. Com disparos aqui no meio da smoke. A C4 fica pelo meio do caminho. Pode clicar a primeira vez ali. O jogador tirou a cara pela rampa. Vai acontecendo o rupto por aqui. E os disparos rolando. Acontece o rupto. 12 a 4, Napa. E quem passar daqui pega no VSM, tá? Vale lembrar também. A abertura feita aqui. Tem dupla eliminação pra cima do primeiro. Parte pra cima do Knight. Ele é o segundo jogador do confronto. Traz de volta o Remix. Vai pro pego dele. Caiu na sequência também. Nas mãos do Lux. De repente um 2v2. E passagem do Riccioli com o M4 a 1 nas mãos. Pro Bumbo 7 da B. Onde a C4 colocada no solo. Ele não pode recarregar. Pouca munição pra ele, Napa. Eu não vi quanto tem, mas eu sei que é pouca. Oito balas. O suficiente. Agora ele pode. Pegou o último por aqui. Tem agora um 2v1 com o Lux sobrando contra dois jogadores. Ambos os jogadores subindo a rampa. Crava ali pela base CT. Espera a movimentação. Tira a cara agora. Inicialmente a C4 tá muito exposta. Dá os disparos ali. Não encaixa o spray. Perde o ponto 12 a 5. Aí é duríssimo, né? Amarelo no round. Talvez o mais importante. Dois jogadores. Vale a pena essa compra aqui. Vale muito a pena essa compra, Napa. Olha aí. Traz de volta aqui a primeira vez. O Knight a segunda também. Cai na sequência nas mãos do Lux. Que fica ali na marcação no 3 contra 3. Por aqui 3 contra 3, Napa. E mais um jogador. Não tá chegando mais não. Tava ali pela varanda eliminado. O Lux agora pelo rato buscando espaço com o Remix. Literalmente a frente dele. Trazendo de volta 2 contra 2. Um dos jogadores na liga. O Remix voltou sua marcação. Ali pra dentro da região. A base CT, Napa. Portugal, Japão. O cara pica aí, né? É, olha aí. Los Angeles. Que beleza. Eu acho que beleza. É isso. Long Beach daqui a pouco aparece também, né? No litoral sul aqui de São Paulo. Passagem pra base CT. O jogador tem espaço pra colocar C4 no solo. Quem tá por ali é o Remix. Fazendo a segurança. Toma. Eliminando o primeiro jogador. Traz de volta pro 2 e 1. 1 contra 1. Phelps com 5 segundos. Vai ter que colocar C4 correndo no chão. Contra ele. Ah, ele vai bater de frente. Tem um Ryze vindo pelo rato. A marcação e eliminação. Pra cima do Phelps. 12 a 6, Napa. Mandar um salve aqui pra Paris. Que tava lá o Scouser do amarelo. Esse retake é duríssimo, Napa. Pegou o primeiro Remix. Na sequência de trás de volta. Pulasim pega ele também. 3 contra 3. Dentro da região da liga. Tem dois jogadores. E um terceiro que é o Phelps aqui pela base de dentro do Bombe, Napa. Abertura de pixel aqui do Lux. Eliminação pra cima do Remix. O segundo jogador. Vem pra cima. O Knight traz de volta. Fica no 2 contra 2. Na abertura. Ele leva a melhor pra cima do primeiro Lucão. Se coloca mais um no solo. Tira a cara do confronto de novo. Fazendo a abertura. Smoke feita na frente dele. Vai tentar o clique na C4 pro Rufus. O Knight vai direto pro Defuse. Agora o Lucão se dá o disparo. Finaliza o round 3 a 6. Muito provavelmente. Se sofreu ponto aqui, senhoras e senhores. Olha. Olha. Existe um mundo. Pegou aqui também o Lux. Agora só tem... É, não existe não. Não existe mais. 15 a 6 no marcador. Sempre curte as coisas que a gente posta, viu, Amarelo? Sempre a... A mesma coisa da tia Cláudia, né? Sempre apoia o cenário num todo aí. Tamo junto, viu? A tia Adriana Serato. Olha, por aqui, Napa. Disparos rolando do VSM ali pra cima de mais dois jogadores. Sozinho o Vlazin contra três adversários por aqui. E ele, Vlazin, chega pela ligação, Napa. Na movimentação aqui, a equipe do Flux ganha espaço pra dentro do bombe. Um minuto de round restante. C4 pode ser colocada no solo. Três contra um, Napa. E foi visto eliminado já pelo VSM. Ponto do Flux. Vitória 2 a 0 na série. 2 a 0 pra equipe do Flux, Amarelo garantida. Que eu assiplicadíssima pra final de amanhã. E... 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 Legenda por Sônia Ruberti